É isso aí pessoal, já estamos aqui em frente à Associação Ouro Verde, onde está acontecendo o evento de capoeira Cantar o Lar 2024, aqui do Mestre Guerreiro E nós vamos entrar lá para mostrar para vocês tudo o que está acontecendo, o que está rolando lá As cantigas de capoeira, aqui nesse festival, né? Festival de cantigas de capoeira Aqui na Avenida Hugo Scachete, numeral 133, aqui no Jardim Zaira, em Mauá Associação Ouro Verde, o evento de cantigas de capoeira Aqui na Associação Ouro Verde, aqui na cidade de Mauá Vamos entrar lá? Pessoal, já vamos subindo aqui então Essa aqui é a entrada da Associação, Associação Ouro Verde E aqui em cima está acontecendo o evento Cantar o Lar, cantigas de capoeira O pessoal já está aí, ó O pessoal já está aí E já está rolando o evento lá O evento já está acontecendo lá Os mestres vão se apresentando As cantigas de capoeira Corri na capoeira é a criança E a criança pode interpretar uma cantiga De qualquer escola de capoeira independente de A, B ou C Eu acho que a música da capoeira é o carro-chefe para a engrenagem da nossa vida na capoeira Segunda categoria, interpretação adulta A mesma coisa Vai cantar uma cantiga de outros compositores E a categoria três, composição Nessa categoria, composição Só vai competir quem tem a sua letra própria Então assim, vai ser três categorias Para não ter aquela coisa Pô, ela interpretou uma cantiga E o cara que compõe Perdeu para aquela cantiga que já é famosa Não Então vai ter as colocações As três categorias, tá? Então Vão ser somente Trinta inscrições Não vou abrir mais Só trinta inscrições Se tiver vinte Porque é muita música E só vai ser no ritmo de Banguela E São Bento Grande da Regional Certo? Se preparem aí a galera aí Do Mestre Guerreiro Quero todos lá para participar Depois eu vou fazer a taxa de inscrição Ou a camiseta do evento Tá bom? Vamos fazer uma festa legal É que está organizando eu O instrutor Duke E o instrutor Tank Tá bom? Eu vou começar assim Vá com a minha galera aí Vá com a minha galera 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 Mas morando por deserto Eu sou apenas um pão Careia, pão Careia, pão Careia, pão Eu confedi nunca dormir Como a tarde me filhão Como a luz do cerrado Que nasceu fora da estação Quero ser qualquer coelhão E tocar no coração Mas morando por deserto Eu sou apenas um pão Careia, 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 pão A CIDADE NO BRASIL 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 Lá vem o meu cheiro e o ar, Lá vem lá, Lê lá e lá, Lê lá e lá, Lê lá e lá e lá. Se o marco é meu curtir, Eu vou em busca do conhecimento, E a terra do Rio de Janeiro 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 A CACUERA É A CACUERA Aqui ó, estamos aqui no Zaira, está acontecendo o primeiro cantar ao lar, cantigas de capoeira, a presença de vários cantadores de capoeira, capoeiristas da zona sul, aqui de Mauá, também do Rio de Janeiro, grandes cantadores. Começou agora o evento, venha prestigiar esse grande evento patrocinado aqui pela Secretaria de Cultura de Mauá. Parabéns a todos aí, e muito obrigado ao canal, o Zé Chico da Vila, que está sempre dando um apoio para a gente. Muito obrigado, galera. Oi galera, tudo bem? Me chamo Marcelo Berimbau, sou do grupo de CACUERA, diretamente da cidade de Manaus. Hoje eu vim prestear o evento, fui chamado, fui convocado para essa seleção, e a gente está aqui hoje para fazer essa musicalidade em alta, beleza? Conto com vocês, e acompanha aí, beleza? Boa noite a todos, meu nome é Jair. Tocamá, do Bittencourt, mais conhecido na capoeira como Professor Tocanaré. Estou gostando muito do evento, acho que tinha que ter mais empregos dessa magnitude, de cantigas, não só os batizados de capoeira as competições, mas as cantigas também, porque é a música que é o combustível para que o capoeirista consiga jogar. Beleza? Valeu! Quem quiser acompanhar o canal 50 minutos, 70 minutos, quem quiser acompanhar o canal 50 minutos, lá a internet quer看 sozinho como fazer uma 30 minutos, lá ele me mostra os acontecimentos do Paraná, o pessoal do Paraná. Então, eu não sei o que sair, o попадo saindo, o bairro, sumprinho, o final da Voicór one, qualquer um pode acessar, unir impostos do meu. A nova roupa, a sua presidência, a sua palavra, a sua palavra, a sua palavra, o pessoal, o pessoal e o galera. Essa festa bonita de capoeira de vocês, agradeço imensamente a maioria do convite. E é isso aí, vocês estão de parabéns. Que trabalho bonito que vocês fazem, admiro muito esse trabalho de capoeira de vocês. Tá bom? Agradeço vocês imensamente, a casa está aberta, o espaço é de vocês e boa apresentação a todos vocês. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Muito obrigado, Flávio Alinha, junto com o Mestre Guerreiro, por convidar nós para a prestigia nessa linda festa de vocês aqui, da Associação Guerreiros da Ilha, né? Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo há muitos anos na cidade aí. Tem certeza que esse trabalho de tirar crianças da rua é muito importante para nós, para todo mundo, até para a cidade, né? Você vai falar também no canal? Não, não, não no momento não. Não, não no momento não. Eu estou muito agradecido, muito bem aqui pelo, eu sou criador do grupo, tá? Meu nome, meu nome, meu nome é o nome, meu nome é o nome do Mestre Jupinho, né? Aí, já tá, tá falando já. É, e esse evento aqui, eu moro em Parú, e hoje eu vim para prestigiar o trabalho do meu formado Mestre Guerreiro, né? A professora Fajolinha, e todos os componentes da Associação Guerreiro da Ilha, que ele está aí, então, de parabéns, né? Você vai falar já, espera aí, você vai falar, isso aí é legal, isso aí é legal, isso aí é legal, isso aí é legal, tá? Então, no momento, vou falar já, bem, vou falar, provis para o fone, isso aí é o meu formado Mestre Guerreiro, pode ter certeza que o nome da filhão, e vocês não vão estar esquecidos. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui presente nessa festa maravilhosa que está acontecendo hoje na Capoeira. E tudo de bom para vocês, vocês estão de parabéns, eu muito obrigado pelo convite, agradeço a Fajolinha e ao Mestre Guerreiro por ter me convidado para participar desse evento. Eu muito obrigado, um abraço e boa noite. Boa noite, Serginho, parabéns aí pela transmissão aí do evento aí da Capoeira e da Fajolinha. Muito bom esse trabalho aí, agradeço a oportunidade de estar aqui no seu canal, desejo uma boa noite a todos e fique com Deus. Um abraço do Nilgama. Boa noite, hoje nós estamos acontecendo aqui o Canta Olá, uma atividade de música de Capoeira, aqui na Associação Esportiva Ouro Verde, com o Grupo Guerreiros da Ilha. Estamos fazendo uma atividade de cantoria muito boa. Você que não tem nada para fazer com, para acabar o Buscaxete e fazer parte desse evento maravilhoso. Boa tarde, meu apelido é Mestre Chupinho, tá? Agora aqui do povo, aqui hoje, participando desse grande evento de Capoeira, tá? Aqui da Associação do Capoeira, que está aí, do qual eu sou criador desse grupo dos anos 87, tá? E hoje estou aqui prestigiando o Mestre Guerreiro, a professora Fajolinha, a professora Escamoso, o professor Carrapato e as pessoas de fora, os grandes mestres de fora, que estão aqui hoje nos prestigiando, esse grande trabalho de Capoeira, tá? A Capoeira é um esporte, é uma coisa muito linda, né? Uma cultura, educação, saúde, né? Então a Capoeira é uma coisa fundamental para a vida pessoal, né? Então, hoje não dá aula mais, e sim quem dá aula é o Mestre Guerreiro, com a professora Fajolinha, a professora Escamoso, o professor Couto, o professor Flor Barria, tá? E todos os outros componentes do grupo que entra aí. Então, para mim, é uma grande satisfação estar aqui hoje participando, incentivando o trabalho deles, né? Eu hoje não dou mais aula, sim, eles que lideram o trabalho, ele que é responsável pelo grupo hoje, tá? Tá? De parabéns, professor Mestre Escamoso, tá? Mestre Guerreiro, professora Fajolinha, tá? Couto, tá? E todos os componentes do grupo Guerreiros da Ilha. Obrigado! Mestre Guerreiro, professora Fajolinha, tá? 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 Meu nome é Albin, sou conhecido da Capoeira como professor Balanço. Eu sou da cidade de Vais, que faz divisa com Minas Gerais, né? E esse aí, para exigir esse evento maravilhoso, é o convite do Mestre Guerreiro, né? Agradeço ter de já aí, festa massa aí. Bom cantor de referência aí, do VMB aí. Tamo junto e misturado. É isso aí, valeu, um abraço aí. Tchau! 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 Música 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 Ele é humilde, ele sabe entrar e sair, e a minha custa é o seu pai. Ele sabe dar as nossas dificuldades, nos ajuda nas boas vocações. Então assim, também é sem palavras, sem nosso mesmo. Eu acho que a gente não se tem a metade da gente. E eu acho que é isso, né gente? Obrigada. Boa noite, meu nome é Matoschi, faço parte do grupo aqui de Capoeira Guerreiro da Iba. Estamos aqui no evento da Prometeora Prajorinha de Catoria. E aqui hoje tem cachorro quente, tem bolo recheado, bolo de pote, tem tirate, tem pirulito, as crianças comendo, tem cachorro quente. Muita coisa boa aí pra nós comer e aproveitar. Tá bom, obrigado, viu? Tchau, tchau, tchau. Amém. Fala galera, que tá falando, Marcelo Aberimbal, que vem sendo a capoeira, diretamente da cidade de Manaus, estou aqui em São Paulo. Parabenizar mais primeiro por esse grande evento, que tá acontecendo hoje. E muita energia, muita positividade. Acompanha aí, se inscreve no canal, valeu. E acompanha a nossa capoeira pelo Brasil e pelo mundo, fechou? Tamo junto. Fala galera, boa noite. Tô aqui nesse evento bacana, na Bumabá, São Paulo. Sou do Rio de Janeiro, sou conhecido no mundo da capoeira como mestre da raia. Tenho três CDs lançados de capoeira. Esse tipo de evento é muito importante pra capoeira. A capoeira, na minha opinião, ela começa pela música. Esses cantadores, grandes poetas, intérpretes, são muito importantes pra capoeira. Então eu só tenho a agradecer ao mestre Guerreiro, a cobertura do evento. Muito obrigado por estar aqui acompanhando. A capoeira merece. Muito obrigado. 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 Eu sou o mestre Tais, do grupo Eranço Cultural São Paulo. Vim aqui prestigiar meu amigo Tessa, no grande evento de música do mestre Guerreiro. E por enquanto tá tudo maravilhoso e tá bem organizado. Parabéns, Guerreiro. Continue esse evento lindo que você faz. Faça sempre. Um abraço. Mestre Tais, Eranço Cultural. 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 Convite o mestre Mas aí eu vim conversando com o Testa Eu vou fazer Como tem grandes cantadores Vou cantar algumas músicas antigas Que a geração não conhece Passa-se o tempo Aliás as pessoas só conhecem as músicas mais novas Uma música boa antiga E vamos botar um bebê Vou botar uma angolinha aqui Pode ser uma angolinha? Essa música aqui é uma angola Lá da década dos anos 90 E ela é domínio puro Mas poucas pessoas conhecem É Quando chega a hora É preciso preparar Com seu corpo e sua mente Cada vida encara Faz parte da vida inteira Fiz ela minha companheira Com vontade de chegar Vou fazer uma vitória Uma vitória na mão Eu não carrego ilusão Eu tenho dedicação Se bem me lembrou Mas não posso esquecer O tanto que eu sofri Pra poder eu perecer Esse caminho Que eu mesmo escolhi Que eu mesmo escolhi Tem que não estar no fim Só parei pra receber E a recompensa E a recompensa Agora traz uma mente Que ninguém vai apagar Porque faz parte De tudo que eu plantei Pois a boa se renova E é orgulho E é orgulho do que eu tenho E é orgulho do que eu tenho Essa música é feia A música é feia É orgulho do que eu tenho E é orgulho do que eu tenho Mas a gente já conhece Aqui, ó Também tem uma mensagem positiva Mensagem boa Pra coisa É assim, ó Oxi Lili Paca de Paca de Paca de Oxi Paca de Paca de Paca de Oxi Paca de É de matar, pois se mata de monta, é de matar Mas por orgulho, paixão, de traição Engana todos, mas a milição, pois se mata Pois se mata de monta, é de matar Pois se mata de monta, é de furar Oh, portanto, no barco, não vou ser No mesmo barco, não é uma luz da mané Pois se mata de monta, é de matar Pois se mata de monta, é de furar Mas por orgulho, paixão, de traição Pois se mata de monta, é de matar Pois se mata de monta, é de furar Pois se mata de monta, é de furar Pois se mata de monta, é de furar Pois se mata de monta, é de matar Pois se mata de monta, é de furar Votar do mundo vai mostrar quem você é No mesmo barco, derramando contra a maré Você vai ficar de boa, é de barra Você vai ficar de boa, é de barra Só porque passou o vento, mas é bem somente A música que eu não consigo, aí subindo devagarzinho, tá vendo? Uma música também, que é nem infantil Tá escoltado, não deu pra trazer Também trabalha com capoeira pra criança Então, uma música aqui Foi a música que me levou pra Europa Ainda vendo essa música, eu fui pra Europa Então acredito nisso aí, é chamado Tudo da Mônica E aqui ó... Aqui ó... Mas que legal... Mas que legal... Era do Mar da Mônica Tocando em baixo Mas que legal... Mas que legal... Era do Mar da Mônica Tocando em baixo Mas que legal... Mas que legal... Mas que legal... Era do Mar da Mônica Tocando em baixo Mais que legal, mais que legal, é a turma da ponte, é a turma da ponte, é a turma da ponte, é a turma da ponte. Mais que legal, mais que legal, é a turma da ponte, é a turma da ponte, é a turma da ponte, é a turma da ponte. Mais que legal, mais que legal, é a turma da ponte, é a turma da ponte, é a turma da ponte. Mais que legal, mais que legal, é a turma da ponte, é a turma da ponte, é a turma da ponte. Mais que legal, mais que legal, é a turma da ponte, é a turma da ponte, é a turma da ponte. Mais que legal, mais que legal, é a turma da ponte, é a turma da ponte. O que? 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 O que?